Salve, salve rapaziada, Rimasulo HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos, todas as notificações, um aos 600 mil inscritos aqui no canal rapaziada Então a primeira batalha é a batalha do Dudu vs ADM rapaziada, então bora assistir essa batalha Síndrome de Estrela, Lula, Bolusco, inveja nos outros Você quer a revolta, mas agora mano joga o praga, jude, será que ele tirou a levada, deve ser do mesmo buraco que você caga Vamos, 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 vamos Mano tá falando uma meta, mas faz um tempo que eu queria dar um papo pra tu Falando de emoção, chega em casa, deixa escrevendo o querido diário, de novo eu tomo uma surra pro Dudu Esse cara fala muito mano, ele fez um monte de perguntas, foi de retórica Ele tá falando, te acompanha, tipo, no abacaxi, mas cê tá mudando o plano Ei, bosto era meu amigo, uma temporada, bosto tava apanhando pra mim desde que eu tinha 11 anos Leva para o Candy Shop, sabe que o Dudu é freestyleiro ADM fala merda, mas na hora acerta se ele quisesse um doce, acho que seria um biscoiteiro Chama no carteiro, pega no correio, mas sabe que agora mano você é muito feio Essa é a viagem, eu tô tipo Djonga, rap de mensagem, então segue seu torpedo Tudo tá mal, falta pra vida aqui, tudo tá mandando te puxar Eu tô me gui, desse MC, pra consabe que eu me livro, dando um sinal pra MC de aparência e tô vivo Eu sou um barateiro, antipatera, eu sou o teu, da batalha ou da mitologia, mas você que é mito Põe não existe, enquanto eu sigo sendo lenda, fazendo minha correria Só que eu não gostar, eu escrevo isso, mas do que isso mano, cê pode votar pelas razões É porque eu faço do hip hop, abacaxi não enche barriga, mas me encheu de milhões O que é isso? O que é isso? Você não entende a confusão, hoje eu tô na estrada de ladrilho A sua fazenda, assim que você ganhou os bilhos Não é milho, não é bom, cê não entende, cê tá bom quanto Você não entende mano, o que que aconteceu, me ganhando dos 10, dos 11, porra cê esqueceu Quando eu te ganhei no rima na praça, me desafiou, tô numa surra, na frente dos seus carça Eu não entende, 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 eu vou tirar o vermelho Jurado 1, 2, 3, 2 votos pra terceiro round, terceiro round, nada Eita nóis, deixa eu tirar o cara coru aqui mano Rapaz, segura o B1 É batalha bate e volta Tá vendo? Tá vendo porque é que você saiu de casa? Tá vendo? Vem com nós Mão pra cima Mão pra cima Mão pra cima Ei, pra trás também Pra trás também Pra trás também, não bafalhão Não bafalhão Aê, obrigado Vem, DJ Big Vem você, solta É batalha bate e volta, um atar, que outro responde a plateia, que é o quê? SÓI QUERÉ É batalha bate e volta, um atar, que outro responde a plateia, que é o quê? SÓI QUERÉ É batalha, que é o quê? Que é o quê? Que que acha? Que quer? Que é por quê? Que você tá rimando Falando que o cara é tão wossible E Toma uma batalha Eu ganhei até duas vezes que eu citei os anos B Fala pra cima Eu sou príncipe da favela Sua rima é velha, você não entende rap e colina minhas artérias Você tá ligado, mano, que a Nami prospera Só que eu tô respirando o ar de outra atmosfera Aê, o bagulho é louco, eu sou guerreiro A diferença é que pra ganhar eu não sinto o terceiro Como você quer falar que já me ganhou na minha vida Sua mente tá no mínimo confundida Ava aí que eu ainda não acabei Tá querendo cortar pra serendril, pois vão dizer que eu errei Mas aí, mano, você não entende como eu sei Eu sei, sei, eu sei até que o Sensei Sabe mais do que o Sensei, mas sabe que esse cara agora na rima ele cai Pois enquanto você tá querendo tirar sua bandana de genin Se nem pro Hokage, então me chama de senpai Ele falou que se tem batalha, não fui eu, que se tem nome de amiguinho E o tal do rima é a praça Como assim? Você quer ver ter essa pra cima de mim Vem me zoar porque eu sou genin Naruto virou Hokage, não passou na prova, tchunin O nacional é pra mim um velho detalhe Porque porra eu já tô predestinado ao sucesso Pestinado ao sucesso, mano, mas sabe que você é muito fraco Mano, você tem um sério pro prato Mesmo você sendo genin, não serve pra TNJ Então vai ser vindicato lá no lá, mentirato Se você se fazia, eu não sei se fosse isso Mas tá tudo bem, você tá puto Aprende uma coisa, história é pra quem tem Então se você é um bosta, não se compara ao Naruto Até porque isso não leva a nada Agora é a prova, tchunin Você não trouxe kunai Você só trouxe na bag sua decorada Mas se você pegar essa manga Porque o bagulho é louco Aqui é olho no olho, Itachi Se você quer ligar olho no olho Eu puro seu olho e você não vacilar o Kakashi Eu sou tipo Itachi, ele é o Sasuke Ele quer me matar, eu deixo porque não passa de um idiota Tava escrevendo um segurado lá no Def não te é Por isso que sua crime estampou, veio morta Ô, senhora, caralho, como isso? Mano, agora não me espere Ê, me tá balançando um fukuro Tá matando pra caralho, tá bafarando dois velhos Ah, não Você não entende Porque o bagulho é louco E você não conta com a sorte Não tava escrevendo rima morta Você não sabe que a vida começa depois da morte Você não entende, mano, o bagulho é louco Pra mim você é ombro de Neandertal Eu respiro um ar de outra atmosfera Porque eu vivo em outro plano espiritual A segunda batalha é a batalha do Dudu vs Dake Rapaziada, essa batalha é muito boa também Então bora lá assistir Oh, 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 oh É desse jeito que eu monto Sentimento transborda Não vai pro nacional Bate com a cara na porta E tudo que eu me digo vai tentar Mas aqui no Popo eu tô pronto pra chutar É desse jeito que eu monto E pode vir pra cima Mas aqui eu faço Mania de suspira É isso que eu chego e vou pra cima Porque aqui no MSD Mas a cumpra é o do Alucina E meu amor tem pra que Forte do que eu sempre represento No certo barra forte Até o riso Ah, aqui eu tô sempre batendo Não sei que eu tô parecendo por dentro E me vendo A cada dia eu me convido Por isso que eu pego e a que até analiso Eu compreendido Não é gaminhada, não para Porque a cada batida Meu coração dispara É isso Então aqui eu não vou falhar Porque a cada dia eu tô pronto pra levantar Porque eu não sonho dormindo Eu tô sonhando acordado E por isso eu tô fluindo Direito de resposta against Dudu Vamos pra cima que é algo Vamos pra cima que é algo Vamos pra cima OUENS 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 RIPPE! 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 Terceira batalha é o batalha do Dudu vs h rapaziada, essa batalha é um clássico, então bora lá assistir mais... Esse é o mano Dudu, MC arrombado, por isso vai trair os seus conceitos Eu vim te explicar, por isso a rima CH aqui não apalou Batalha da vila, só David Villa na base me chama até de matador Por isso cê não tem um ataque, você não vai nem me contrariar Atitude de MC fugido não tem qualidade, vou repudiar Então para de peixe, tipo Neymar e Gansel, meninos da vila, esse é o desfecho Então me chame de Faves, dominei a vila, ou posso mudar Eu não sou Chaves, mas abro porta pros moleque, ou pode até me chamar de frot E eu sou da vila, é um barril de rap e eu não sou o sal S na veia, sabem que sua rima é muito feia, eu não vou trair meu conceito Já que isso é respeito, e por onde eu piso o conceito me rodeia Você é MC, cê veio de ciclo, veio de rodeio, e eu mudei, então pode parte MC que fala muito e quer dominar dourada, o boy acaba de chifrar Por isso cê é fraco nessa batalha, Dudu, então se acostuma Cê fala que eu falo nessa porra, na seletiva eu fiz a zona, bateu de frente e levou uma surra Deixa eu voltar, não tem ideia boa, por isso pro pessoal quero ver Cê quer falar de histórico? Ah, que legal, na seletiva o Dudu apanhou Se trombando mil vezes, e dessa mil, uma cê ganhou Tem muita coisa pra aprender, eu te bati em todas as seletivas que a gente foi junto Te deu uma surra no PPP e também no CTB Isso daqui é o mal dos MC que por isso na pista não passa de atrasado Nossa, eu sou o melhor do estado, tomou uma surra pela sua corona, o chão cê ficou frustrado Essa é a diferença da minha, coroa pra você, CH nunca se esqueça Quem é reu e nasceu pra brilhar, pode tomar vários socos com a coroa, nunca sai da minha cabeça Só levanta a voz contra o Dudu quando você tiver um título de lenda O que é isso aqui? Se liga pra vocês, o rei é pela postura, coroa, dinheiro, nunca tem fim no reino O que é isso aqui? Você é o melhor, você tá cantando uma rala Essa porra não, porra, é coroa, fulgur, visioneiro É de flamengo, eu ganhei no seu ninho A diferença de quem é babado e coroa de ouro, a minha é de espinho Não, você não tá entendendo, o seu boneco é a tinta vermelho, jamais será o boneco flamengo Eu te falo, por isso aqui você tá um teclino Quando é sim, o César, meu professor, sou o capeta, o secretário sinto em declino Deixa eu te explicar, por isso cê vai pra outra dimensão O César tem a cultura, tem a mansidão, se a gana faz ela de um coração Esse cara tá falando pra caralho que eu extermino a peste Fala pra caralho, esse é um dia que o aluno nunca supera o mestre Porra, esse cara, fala demais, ele é meu fã Eu sou o senhor Miyagi, você é Chaudre ou no mínimo Daniel Santos Quarta e última batalha, a batalha do Dudu vs Jailuk Rapaziada, essa batalha é muito brava também, é um clássico Então bora lá assistir Então pra te botar no seu lugar, então hoje na batalha você vai apanhar Uma aula de fonte aí eu vou ter que te dar Eu não me disse aqui nem teclada, jogo no meio do nada Essa parada até parece um deserto, tô de deserto e igual Então não marca na esquina, mano, porque o fininho aqui é bem direto Aqui é só papo reto, pau, pau, pau Olha esse tiro, mano, e eu não me retiro Que os meninos tem cabelo, cachado, desde cedo O pico é gréssimo, mas o rato aqui é liso Tipo no deserto, mano Percebeu que é pau, pau, pau na sua cara Você é muito fraco, minha bitch é africana e ela veio do Saara Meu mano, sabe que eu te mando aqui nessa improvisada Veio do Saara, mesmo assim já, deixa ela molhada Vamos lá, você sabe Mano, agora você percebeu que não lhe explana É que, pois, moleque é livre Eu tô me trançando com a minha cama na minha cama Vê se você pega, sabe, diga, mara Reano que agora é de batendo O bruxo ali, você é muito fraco Você que não tá desenvolvendo Vixe, não, veio do Saara, você não importa Mano, isso é muito bem Sabe que o diabo que tá foda, porque toda vez que pega ela, deixa ela ser Parece que ela tá em casa Por isso que ela sente a vontade Porque esse cara tá falando pra caralho Mas ela tá em R10, só isso, não é verdade Mano, na verdade Mano, agora a clima tá te matando no caminho Não deixo ela seca, eu que sou eu seca Porque a minha dama se amarra no magrinho Ela vem vindo de batendo Mano, eu tô te batendo na base Deste pinte e placa, toda fraca Ela se amarra no magrinho, no neguinho Que faz tempo ou no cara que tem dread Mano, na verdade, você é o instrumento dela Pela tua foto na net e ela se amarra no jucardere Mano, eu vou subir agora para essa viagem Você vai da conta que você fosse para o espírito O santo ela não pega, mas eu não tenho grana nem pra tua passagem Mano, sabe quando é que eu te batendo na batalha Aquela que eu vou te dizer Sugadeira em cara do dinheiro Jailuk, ele dá prazer Você sabe como eu tô construindo? Você não encaixa nessa base? Jailuk tá te divino em? Eu sou o Jailuk, eu tenho três beats A mulher pra todo lado Mas no final da noite tá sozinho no seu quarto Sem dinheiro no seu bolso Onde que o bolso foi usado? Ai, eu sou o Jailuk, eu sou o Jailuk Eu sou o Jailuk, eu tenho a minha vida Que é a minha vida de verdade Eu sou o Jailuk, eu sou o Jailuk, eu tenho o Jailuk Mas eu não me faço com isso Mano, perceber que aqui você é de molho É que ela me usa de brinquedo Eu não me importo, ela me usa de consolo Jailuk, eu sou o Jailuk, eu sou o Jailuk Jailuk, eu sou o Jailuk O Jailuk, eu sou o Jailuk Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Ative o sininho pra receber todos os vídeos Todas as notificações Vamos aos 600 mil inscritos aqui no canal RimaSlogadei, rapaziada Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho Tamo junto É nóis, rapaziada RimaSlogadei Obrigado